Olá Jean, é a frente de Ricardo Esgalho. Está a fazer muito bem este emprestado Esgalho. Esta tarde com dificuldades, mas tem sido uma boa campanha. Agora, Faisal com gol! Que sempre se acciona! Pergou! Faisal! Não poderia haver melhor jogador para marcar o quinto gol de Benfica. E ele embarca e tapou a lágrimas do homem que faz de trabalho com Águia Peito. Momento marcante, funcionante do Sérgio e o Bamir Faiza. Um ano depois voltou a jogar. Revisão que marcou a rigor bandeira. De grande categoria, até meio que marca o camisão do Benfica. A luz levanta-se. É o momento tão e impecante. Obrigada Jean! E é algo que costuma dizer que Deus não dorme. E a bala desligou para os pés de feio. Só que isso matou forte com o campo. E levou, pode dizer, ao rumo, os mais 56 gols que aqui estão presentes aqui na capital. Conta-pé fulminante de um jogador que está a segurar de conteúdo isto. Com o regresso, depois de duas atrações. E aqui está a emoção. Uma imagem notável com toda a equipa a correr. Com os jogadores a aplaudir. E com mais 58 mil a aplaudirem. E aos saltos com este golo de Faiza. Com licença!! Em uma imagem de Speca!